Olá! Seja bem-vindo ao Minuto do Conhecimento. Todos nós sabemos que os tesouros da Antiguidade escondem muitos enigmas que, até o presente momento, não foram decifrados. Hoje vamos explorar cinco principais textos secretos ocultos em artefatos históricos. Em quinto lugar temos O Segredo do Faraó. Possivelmente um dos artefatos mais renomados na egiptologia, a máscara dourada do rei Tut, pode não ser o que sempre se pensou. Um texto secreto encontrado no interior deste icônico tesouro sugere que a máscara pode ter sido confeccionada muito antes do reinado de Tutankhamon. Esta descoberta foi feita em 2015, depois que um funcionário do museu acidentalmente quebrou a barba da máscara e tentou fixá-la de volta. Sob a máscara e abaixo de um cartucho com o nome do rei foram descobertos vestígios de Anca Cápura, possivelmente a rainha Nefertiti. Agora, há suspeitas de que uma grande parte do elaborado túmulo dourado do rei Tut poderia originalmente ter sido destinada à sua madrasta, o que adiciona um grande mistério à ascensão do rei e ao destino de Nefertiti, cujo túmulo perdido nunca foi encontrado. Em quarto lugar, o esquema da pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé, construída no Egito por volta de 2.500 a.C. abriga inúmeros corredores ocultos e câmaras secretas. Estreitos e misteriosos eixos conduzem das câmaras do rei e da rainha até o interior da pirâmide. Por anos, os pesquisadores foram impedidos de explorar as profundezas desses eixos devido a portas de pedras seladas com pinos de cobre. No entanto, em 2011, uma equipe desenvolveu um robô especialmente para olhar além dessas portas, revelando hieróglifos impressionantes desenhados em tinta vermelha. Os eixos eram demasiado estreitos para a passagem de homens, e os pesquisadores esperam que esses símbolos esclareçam seu propósito. Nenhuma outra pirâmide foi encontrada com túneis ou portas semelhantes, e acredita-se que as figuras vermelhas possam representar números. Antes de irmos para o terceiro lugar, venho pedir que considere deixar o seu like e se inscrever-se. Isso nos motiva a fazer mais conteúdo de qualidade para você. Enfim, vamos para o terceiro lugar, palavras mágicas. Em 2015, utilizando um pouco de magia tecnológica, pesquisadores da UC Davis desvendaram os segredos de um pergaminho de prata enrolado, revelando feitiços e encantamentos antigos escritos em uma forma indecifrável de árabe, utilizando letras gregas e símbolos mágicos. O amuleto mágico consistia em uma finíssima folha de prata, com cerca de 5 centímetros de comprimento, contendo um texto em miniatura de uma religião desconhecida. Este foi recuperado de um sítio arqueológico em Gerash, na Jordânia, uma cidade fundada em 2000 a.C. e habitada por gregos, romanos e árabes. Os arqueólogos acreditam que remonta ao meio do oitavo século, quando um terremoto devastador na região soterrou a cidade. Devido à sua antiguidade e fragilidade, os pesquisadores contaram com tomografias computadorizadas e modelagem 3D para virtualmente revelar o texto do pergaminho. Em segundo lugar, o relógio de Lincoln. Quando a Guerra Civil começou em 13 de abril de 1861, o relojoeiro irlandês Jonathan Dillon tinha em suas mãos o relógio de Abraham Lincoln. Comemorando o bombardeio de Fort Sumter, Dillon esculpiu uma mensagem no relógio que permaneceu oculta por 150 anos. Doado ao Museu Smithsonian, em Washington, D.C. pelo bisneto de Lincoln, em 1958, o texto só foi revelado em 2009. Dentro do relógio, na verdade, há inscrições que dizem Jonathan Dillon, 13 de abril de 1861. Fort Sumter foi atacado pelos rebeldes na data acima. J. Dillon, 13 de abril de 1861. Washington, graças a Deus, temos um governo. Mensagens secretas adicionais parecem ter sido acrescentadas posteriormente, incluindo o nome não identificado Lee Groffs, bem como Jeff Davis. Em primeiríssimo lugar, o Código de Flora de Mussolini foi erguido em Roma em 1932. Uma mensagem para futuras civilizações foi enterrada sob ele. O texto conhecido como Codex Flora Mussolini não pode ser lido em sua forma original devido às 300 toneladas de pedra sobre ele. Mas os professores Bettina Heitz e Hart Lomers, utilizando fontes obscuras nos arquivos de Roma, conseguiram recriar a mensagem. Ela inclui um elogio fúnebre de três partes com 1.200 palavras, escrito por Aurélio Giuseppe Amazucci, descrevendo a história do fascismo e a ascensão de Mussolini, as preocupações da organização juvenil fascista e a construção do próprio monumento. O Dr. Lomers afirma que o texto apresenta Mussolini como uma espécie de novo imperador romano e salvador do povo italiano. A mensagem foi concebida de forma a ser descoberta pelo levantamento do obelisco com o objetivo de transmitir a voz do fascismo para o futuro. Espero que tenha gostado desses mistérios fascinantes. Se você curtiu o vídeo e quer ver mais conteúdos assim, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe com seus amigos, que também adoram desvendar enigmas do passado. Obrigado por assistir e até a próxima!